Assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, as islaram, assalamu alaikum, uh-huh she have the bulls engels nargiza e boring anata yeah if you're again if you're going to be boring nargiza man is the hot table clean nargiza Ustaz, assalamu alaikum, vocês estão me perguntando? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Nargisa, vocês estão me perguntando? Para o seu computador, você está me perguntando? Não, não. Para o seu computador, Nargisa, você está me perguntando? Eu tenho um computador, meu computador. Eu tenho um computador, meu computador. Eu tenho um computador, eu tenho um computador, eu tenho um computador. Você está me perguntando? Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu tenho um computador. Nargisa, vocês estão me perguntando? Vamos para o nosso computador. Assalamu alaikum, Ustaz. Assalamu alaikum. Obrigado. Aati-se é bom. Aati-se é uma boa energia. Nossa senhora é boa. Eu adoro me perguntando? Nós temos uma experiência muito saudável pela minha bênção. Por favor, o que não understoodem? Eu conheço algumas pessoas, mas apenas com os professores de aprendizagem. Eu já conheço muitas pessoas, universidades, professor, professores de professora, e eu conheço muitas coisas. Eu recebo o meu computador. Eu conheço todas as preparações, e eu conheço todas as preparações. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final de novembro de novembro. Eu conheci vocês no final 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 de novembro. Tava, caçan ki tabi, Bașıdan otqezgenda tabi. Minin, ustazım, Xunče narselar de baștan otqezıb, Biz ayalarge, Yaxşilik gilip, Bebaqa bülimlareni yaratıp goyenikən, Kô, nimo uçun, Hatta ki ma ozum uchanda, Azgina, Aybdar xisqıldım, Yegam, man, ustazımı, Kurslarını, Baqa oladim bașıda. Nimo, uçun, Yuzelik, Ey, okumim man, Yuzelik dolar, Qumat ekan, Arzob, Xuna qalar, Eu gostaria de fazer isso, senhor. 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 Eu gostaria de fazer isso. 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 Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso. 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 Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso. 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 Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso. 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 Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso.